A Ratinha do Campo e a Ratinha da Cidade Adaptação Nádia Loureiro e Rejane Silva Por Albarau Era uma vez duas ratinhas, Nina e Maria Nina, a ratinha do campo, vivia no meio de uma plantação de trigo Maria, sua prima, morava na cidade Um dia, Nina convidou Maria para almoçar Maria ficou muito feliz com o convite da prima É bom passar um dia no campo, pensou ela E as duas se divertiram a correr entre os ramos das pampolas e margaridas No almoço, Nina ofereceu à prima grãos de trigo e raízes Nina, você só come isso? Perguntou Maria Venha me visitar na cidade e você vai ver como lá se come bem A Ratinha do Campo aceitou o convite com prazer No dia marcado, pôs uma flor no cabelo e escolheu seu melhor vestido Maria recebeu Nina com beijos e abraços As duas passearam pela casa inteira E foi no armário da cozinha que resolveram almoçar Ela estava repleta de coisas gostosas Açúcar, biscoito, mel e outras delícias Nem sei por onde começar, pensou Nina e mordeu uma bolacha Hum, que delícia! Suspirou fechando os olhos De repente um barulho, bum! O armário balançou Uma luz forte quase cegou as ratinhas Maria puxou rapidamente a prima pelo braço E a escondeu atrás de um vidro de mel Isso, é a cozinheira! Cochichou Maria É melhor sairmos daqui Mais tarde a gente volta Nina tremia de medo Passado algum tempo As ratinhas voltaram para o armário Cerechas em caldo Abacaxi cristalizado Doce de leite Era difícil escolher o que comer Frutas, que maravilha! Exclamou Nina Posso comer? Claro Mas não faça barulho Aconselhou Maria O prazer era tanto Que Nina esqueceu o conselho E a cada mordida Gritava de alegria De repente Algo arranhou a porta do armário E uma pata apareceu O que é isso? Perguntou Nina Pata de gato Depressa, corra Senão o gato come a gente As ratinhas escaparam de novo Então Nina disse a Maria Foi a primeira vez na minha vida Que comi frutas e doce de leite Mas detesto levar susto E ficar apavorada a todo instante Está certo É melhor irmos para a dispensa Lá é mais seguro E você vai conhecer outras coisas deliciosas Quando chegaram à dispensa Nina descobriu pilhas de queijos Pacotes de manteiga Rolos de linguiça E pesunto Que alegria! A ratinha saltava de cá pra lá Rói no pedaço de queijo aqui Outro de linguiça colar Feliz da vida e de barriga cheia Encostou-se no pedaço de tocinho Para descansar Lá em casa Não como tanto assim Disse ela Cuidado Nina Tire a pata daí Litor Maria E pela terceira vez Nina tomou um susto enorme O que eu fiz agora? Perguntou Nina baixinho Você colocou a pata pertinho Da ratoeira Respondeu Maria Ratoeira? O que é isso? É o que está embaixo do tocinho Se tocar nela Ela fecha bem em cima de você Nina olhou para a ratoeira Depois para o tocinho E finalmente para a prima Não fique magoada comigo Maria Mas acho melhor voltar para a minha casa Lá eu só como raízes e trigo Mas vivo sossegada Não preciso ficar me escondendo o tempo todo Até logo querida prima Então Nina voltou alegre para casa E desse dia em diante Viveu feliz no campo Pelo resto da sua vida Fim